Só a energia da nossa cidade Mas... Ele trouxe a dele O quê? Como assim ele trouxe a dele? Como é que o Ouriço entra aqui com a mesma capacidade energética na nossa fonte? Hum... É... Isso mesmo Inacreditável A junção do nosso cristal com a carga de energia dele poderia ser suficiente pra... Finalmente destruir a resistência e acabar com aqueles rebeldes insolentes para sempre É... É sério? Você não acha isso meio exagerado? Vocês ouviram o bebê Extrator de energia Tem mais alguém com aquela sensação ruim de ir num dentista? Pode extrair toda a energia que ele tem dentro daquela pele espinhosa Peraí! Será que eu posso dizer minhas últimas palavras? Tá Mas seja breve Bom... É... Aí, Ouriço Vai logo com isso! Tá Eu só queria dizer Que minha vida foi mesmo uma grande aventura Quem imaginaria os lugares que eu conheceria? E todos os cachorros quentes que eu comeria Sim, eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô ouvindo Mas, no fim das contas Não se trata de altos e baixos Ou disso ou daquilo Se trata dos amigos que fizemos ao longo do caminho Sonic, espera! Já chega de ficar piscando Eu já tô terminando Tô quase lá Onde eu tava? Ah, caramba Os amigos! Isso! Tá, vamos lá É... O Frog e o Big Ah, eles estavam sempre prontos pra me animar A Rouge! Com aquele coração de ouro escondido debaixo daquelas asas É... E também tem o Knuckles Com aquela... Mãozona Eu... Também gostaria de agradecer a ele Agradecer? Ele acha que tá ganhando um prêmio, é? Ele tem razão Tá quase na hora do jantar Acaba com ele! Hum... Já? Eu ainda não terminei